E ó, vamos agora falar com minha queridíssima... Oi, Raina, o que que tem esperando por você hoje aqui? Mas ouvi dizer, Raina, que você tá de dieta, não quer hoje um bolo pudim, tudo bem. Então eu pensei que eu ia deixar aqui um pedaço esperando por você. É verdade ou é mentira? Bom dia. Bom dia, Stefania, bom dia a você que tá em casa. É verdade, né? É, infelizmente, mas a gente abre uma recepção pra essas guloseimas aí que tem todos os dias aí no Bom Demais. Tudo bem, Raina, tudo bem, eu acho justo, eu acho justo, viu? Mas hoje você vai falar sobre o anjo da guarda, né, gente? Eu super acredito, eu acho que é uma data super importante. E o que que você traz pra gente aí de informação? Isso mesmo, Stefania, hoje é o dia dos santos anjos da guarda. Aqueles que nos acompanham durante toda a vida. E a data é pra lembrar exatamente de fazer uma oração especial, lembrar desses que nos acompanham, né, durante a vida. E ao meu lado está o padre José Neri, que ele vai falar um pouquinho sobre essa data, né, sobre o que representa essa data para os católicos. Bom dia. Bom dia, Raina, bom dia, Stefania, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aí de casa, pelo programa Bom Demais. Então, hoje o dia dos santos anjos, nós que somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, temos esta fé de que todos nós possuímos um anjo da guarda. E não somente nós católicos, também como os judeus, muçulmanos e outras religiões cristãs ou não cristãs, tem esta fé e esta fidelidade aos santos anjos. Quem são eles? Ao longo de toda a história, nós podemos ver Abraão, quando no sacrifício do filho Isaac ali no Monte Moriá, vemos Daniel que na cova dos leões, na fornalha ardente, o próprio Senhor, um anjo, descia do céu para assistir. E a figura do anjo na nossa vida é aquele sinal de proteção, é aquele sinal de amor, é aquele sinal de guardar, de cuidar e de zelar. Aquele que está 24 horas ao nosso lado, né? Sim, sim, justamente nós, quando olhamos para essas figuras, logo vemos aqueles seres iluminados, de asas, e cada um com sua especificidade, como os arcanjos, querubins, pé de trono, potestades. Mas hoje o anjo da guarda, o anjo da nossa guarda, vale a pena nós olharmos para aquele que, como rezamos na oração do Santo Anjo, sempre me guarde, rege, governe e ilumine. Mas também são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes estão como anjos na nossa vida. Aquela pessoa que quando você está com sede, vem com um copo d'água, quando está sentado, cede um assento. É aquela pessoa que quando você está precisando de um sorriso, de um abraço, vem e lhe concede gratuitamente, sem precisar ser agradecido. Estes são os anjos na nossa vida, são aqueles seres iluminados por Deus, que vêm até nós com uma mensagem de poder continuar, de poder intensificar aquilo que nós já estamos fazendo. Padre, como rezar para o nosso anjo da guarda? É aquela pequena oraçãozinha que nós aprendemos quando crianças. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. É uma oração clássica, é uma oração universal. É a primeira oração que quando criança nós aprendemos e assim nós mantemos por toda a nossa vida. E sempre pedi aos santos anjos, ao nosso anjo da guarda, que nos guarde mesmo de todos os perigos. E manter sempre esta fidelidade da oração com Deus e Deus mesmo proverá àqueles que irão nos guardar durante todo o nosso caminho. Como o Senhor falou, né? Às vezes, o anjo, ele está sempre ao nosso lado, mas ele também envia pessoas em vida, né? Pessoas vivas que são nossos anjos também, né? Sim, sim, é verdade. Porque às vezes, como eu falei, nós só queremos pensar naqueles seres supremos de luz. Tudo bem. Esquecemos de quem está ao nosso lado, daquelas pessoas que nos fazem o bem e não esperam ser reconhecidos por aquilo que faz. Essas pessoas são anjos. Podemos ir nas clínicas, nos hospitais, nos lugares de abandonos e vemos tantas pessoas com uma dignidade suprema acima da nossa que, não tendo nada e tendo Deus, tem tudo, dispõe da sua vida para ajudar aqueles que necessitam. Então, padre, ressignificando essa data, a gente pode pensar também não só nessas pessoas que chegam como anjos na nossa vida, mas que a gente também pode ser anjos na vida de outras pessoas. Sim, sim, é verdade. Ao passo que eu reconheço o outro como um anjo na minha vida, tantos reconhecem a nós também como os anjos. É aquele sentido assim, olha, hoje eu lembrei, eu estava em uma situação e quando eu me lembrei de ti, iluminou tudo. São situações parecidas e bem práticas na nossa vida. Por isso, nós devemos lembrar de pessoas como sinal de Deus na nossa vida, como que se anjos enviados por este Deus a nos guiar, a nos fazer caminhar seguros no caminho da vida. Obrigada pelas informações. Então, está aí, Stefânia, como o padre explicou, como o padre conversou aqui com a gente e falou bem, a gente tem não só aquele ser celestial que está no céu orando pela gente, vigiando e guardando a gente, mas a gente tem também pessoas aqui na Terra que são como anjos na nossa vida. Então, que tal pegar esse dia para ser também anjos na vida de outras pessoas, né? Eu volto com você no estúdio. E como um alerta aqui, viu, para a gente começar a nossa semana de uma forma muito melhor e muito mais leve. Muito obrigada aí. Um abraço para o padre Nery, para você também que trouxe essa mensagem aí, a mensagem dos anjos que vocês trouxeram hoje para a gente, viu? Um beijo. Mensagem linda, né, gente? Olha todo mundo dar arrepiada aqui, ó. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também está...